Olá, tudo bom com vocês? Bom, hoje nós vamos fazer um bolinho diferente, tá? É um bolo de laranja, só que não vai trigo, tá? Eu vou colocar dois ovos, uma xícara de açúcar. E aí a gente vai começar a mexer o açúcar com os ovos. Esse bolo fica bem fofinho, bem cheiroso. É uma delícia, né? O bolo de laranja, porque não vai trigo, melhor, né? E aí a gente vai colocar meia xícara de óleo. Misturar. Agora a gente já acrescenta uma xícara de suco de laranja. A laranja natural que eu usei, tá? A fruta. Para ficar com gostinho ainda melhor, eu vou colocar 50 gramas de coco ralado. Já subiu um cheirinho aqui. Vocês não têm noção. Olha como é fácil, rápido. Agora eu vou colocar as duas xícaras de fubá, tá? É a farinha fina, né? O mimoso. E misturar. Olha só que cor linda que fica a laranja misturada com o fubá. Mexe bem. Fica assim mesmo com o aspecto, que é os gominhos da laranja. Mexe bem. Mexe bem. Mexe bem. E agora, gente, por último, nós vamos colocar uma colher de sopa de fermento, tá? E agora, mistura. E agora, mistura. A massa fica assim, tá? É líquida mesmo. Agora, é só levar no forno, 180 graus, por mais ou menos 45 minutos. Daí, quando ficar pronto, eu volto para mostrar para vocês. Agora, com a forma untada, eu vou despejar o meu conteúdo, a minha massinha, tá? Na forma. E tá prontinho para levar para o forno. Quando eu tiver prontinho, eu venho e volto para mostrar para vocês, tá? Tirei agora do forno, pessoal. Que perfume, pessoal. Vamos cortar agora um pedacinho. Macio. Olha só essa situação. Que maravilha. Olha esse gostosão aqui, ó. Olha isso. Então, servido? Com coco, laranja e fubá, né? Hum... Não tem coisa melhor para o lanche da tarde. Fiquem aí com essa gostosura. E brigadão. Beijão. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.